Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, curte o vídeo, comente o vídeo e compartilhe o vídeo, isso ajuda bastante o crescimento do canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação, Então vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024 atualizada, sexta rodada, lembrando galera, a classificação é atualizada após os jogos das 16 horas desse domingo, dia 12 de maio de 2024, após os jogos das 16 horas desse domingo, dia 12 de maio de 2024. Vamos dar uma olhada então na classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, lembrando que nós ainda teremos a 6 e meia Bahia e Bragantino, Vasco e Vitória e amanhã São Paulo e Fluminense. O Atlético Paranaense líder de novo, tinha perdido a liderança ontem com a vitória do Flamengo, retoma a primeira posição, Flamengo 11 pontos, Botafogo, Bahia e Cruzeiro 10, Atlético Mineiro, Bragantino 9, Palmeiras 8, São Paulo Internacional e Fortaleza 7, Grêmio 6, Criciúma com 5, Juventude também 5, Corinthians 5, Fluminense 5, Vasco 3, Vitória 1, Atlético Unense 1 e o Cuiabá sem nenhum ponto. Lembrando mais uma vez, nós teremos hoje, 6 e meia da tarde, Bahia e Bragantino, Vasco e Vitória e amanhã São Paulo e Fluminense. Lembrando que jogos dessa rodada entre Criciúma e Cuiabá, Atlético Mineiro e Grêmio, Inter e Juventude, foram adiados em razão das enchentes no Rio Grande do Sul e de um compromisso do Cuiabá na semifinal da Copa Verde. Caio Ribeiro, furacão, vence o Palmeiras por 2 a 0 e volta à liderança do Brasileirão. Fala aí galerinha, se vocês gostaram do vídeo, deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí se o time está fazendo a boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2024. Comente quantos pontos o seu time está fazendo até o momento, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar o vídeo e compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante o canal Jafão TV a crescer. E vamos tentar pegar 80 mil inscritos antes de 2024, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau!